No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma média salarial baseado numa pesquisa que a nossa empresa fez com alguns doutores aqui da nossa cidade. Mostrar pra vocês quanto é mais ou menos uma hora a aula de um médico formado aqui no Paraguai, quanto que ganha pra fazer um plantão no hospital público, no hospital privado, e quanto você vai tirar mais ou menos por mês antes de poder fazer o revalida. Ou antes de passar no revalida. Fala aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o João Buena e esse é mais um vídeo do canal Medicina Além da Fronteira. É, o vídeo de hoje tá cheio de estimativas e cheio de número. Então deixa o like aqui, se inscreve no canal se você não tá inscrito, colabora aí. Eu tô sempre te ajudando, então me dá aquela força, me ajuda também, beleza? E se você quer um contato direto com a nossa empresa, chama a gente, os nossos contatos estão sempre na descrição do vídeo, fechou? Só pra lembrar vocês, pessoal, um médico que é formado no Paraguai ou é formado em qualquer outro país, seja Estados Unidos, Portugal, Espanha, Argentina, Bolívia, ele não pode simplesmente chegar e atuar no Brasil. Ele tem que passar por algum processo de revalidação, que pode ser o revalida, o convalida, complementação, transferência externa, Carolina Bore, programa Mais Médicos. Tem várias formas de você tá podendo transferir e atuar no Brasil, não existe só uma forma. Pois é, se você achava que só tinha o revalida pra você voltar no Brasil, você tá desinformado. Tem vários processos e quem determina isso é o presidente do Brasil. Então presta atenção em quem você vai votar. E cada país tem o seu método de revalidação, obviamente, porque cada país tem suas leis e seus presidentes. E isso significa que tudo que existe hoje pode e talvez seja alterado quando você se formar. Afinal, você vai se formar daqui seis anos. Quantos presidentes vão se passar no Brasil até você se formar? No mínimo dois, mas se um sair ou entrar o vice, mais de dois presidentes. Cada um com sua cabeça e sua linhagem política. Então o que eu sempre digo pro pessoal que acaba falando com a nossa empresa é foca em se formar aqui no Paraguai ou em outro país que você for cursar. Mas foca em se formar naquele país como clínico geral. Porque se você for um bom clínico geral, você não vai ter problema depois pra voltar pro Brasil ou pra outros países, independente do tipo de metodologia de revalidação. Porque sempre vai haver uma metodologia, sempre, sempre vai haver uma forma de você voltar pro Brasil. Pode ser que ela fique mais fácil ou pode ser que ela fique mais difícil. Mas é um direito constitucional seu atuar no país que você é nascido. Mas enquanto você não volta pro Brasil, você pode atuar aqui no Paraguai. E por que não atuar aqui no Paraguai? E hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra você quanto ganha um médico formado aqui no Paraguai trabalhando mensalmente. Bom, primeiramente a título de comparação. Se você quer entrar no programa Mais Médicos no Brasil, que não precisa de revalidação, é só se inscrever no site. Seus primeiros a se inscreverem no site e poder atuar no Brasil. Os salários deles lá mensal é de R$12.386,00. Menos impostos e previdência social. Um salário top aí pra quem tá começando agora e lembrando que não precisa do revalido. Também quero trazer pra vocês quanto ganha um médico formado no Brasil mesmo, trabalhando no Exército Brasileiro. Um médico brasileiro formado no Brasil, trabalhando no Exército Brasileiro. Ah, lembrando que pra você entrar no Exército Brasileiro como médico, caso você se forme no Paraguai, você tem que passar pelo revalida sim. Um salário do médico no Exército é de R$9.164,00, mais os benefícios da carreira militar. Entretanto, todo médico formado no Brasil que quer entrar no Exército tem que passar por um processo preparatório de nove meses e depois fazer um TCC pra poder entrar na carreira do Exército. Então eu acho bem puxado você ser médico no Exército, ainda mais pra ganhar nove contos por mês. Em alguns lugares fala que você tem que ter dedicação plena, ou seja, você não pode fazer um plantão ali pra ganhar um extra. Você tem que se dedicar somente à carreira militar. Isso foi o que eu achei, mas eu não achei uma conclusão completa sobre isso. Se você é um médico do Exército Brasileiro, comenta aqui embaixo se você pode ou não estar trabalhando e fazendo um plantão extra. Vai ajudar bastante aí o pessoal que tá pensando em fazer. A aeronáutica no Brasil, ela paga R$8.877,00, mais os benefícios. E a marinha paga R$9.000,00 por mês, mais os benefícios da carreira militar. Agora a média salarial de um médico formado aqui no Paraguai. A hora-aula de um professor universitário, de um médico universitário, é 100 mil guaranis por hora-aula. Isso vai dar mais ou menos uns R$90,00, dependendo do câmbio. Vamos pegar aqui pro nosso exemplo a matéria de anatomia, que é uma das matérias que mais precisa de docente, porque no primeiro ano é onde tem mais alunos. Depois os alunos vão desistindo e acaba tendo menos alunos e por consequência menos professores. Geralmente a anatomia tem uma carga horária de 10 horas semanais, ou seja, 40 horas mensais por turma. Um docente pode estar pegando até umas 8 turmas pra estar ministrando aula, mas geralmente eles pegam umas 5 turmas. Quanto melhor for o professor, mais turmas eles conseguem pegar porque os alunos querem estar estudando com eles. Mas vamos considerar que ele está levando 5 turmas durante o semestre, pro nosso exemplo. Isso daria 200 horas mensais, mais ou menos 50 horas por semana. Que geralmente uma jornada de trabalho é mais ou menos isso, 40, 45, 50 horas por semana. Isso dá um total recebido por mês de R$17.400,00. E se você for um bom docente e quiser pegar ali 8 turmas, você vai ganhar R$27.840,00 por mês só pra ministrar aula. De uma matéria que você aprendeu lá no primeiro ano e você pode estar reforçando ano a ano pra se especializar. Inclusive tem universidades que tem um programa de monitoria que você vai dando aula pros próprios alunos a partir do segundo ano. Com isso você vai se aperfeiçoando em anatomia e quando você se forma você já está apto a dar aula pro pessoal do primeiro ano. Mas dessa vez como médico formado aqui no Paraguai pra ganhar uns R$27.000,00 por mês. Isso é uma média pessoal, dificilmente você vai ganhar menos de 100 mil guaranis por hora aula. Essa é realmente a média do que o pessoal ganha aqui. Eu já vi docentes ganhando 160 mil guaranis por hora aula, mas aí o docente era muito bom, ele tinha o diferencial dele. E com isso ele podia cobrar mais na universidade e a universidade pra não perder ele acabava pagando. Fora da aula na universidade você também pode trabalhar pra universidade fazendo outros processos, como por exemplo discessão de corpo. Porque o corpo vem fechado, você tem que abrir o corpo. Geralmente quem faz isso são os docentes ou monitores. E geralmente eles pagam 8 milhões de guaranis pra discessão total do corpo. Isso dá mais ou menos um sétimo reais. E quanto tempo você vai demorar? Isso eu não sei, depende da sua habilidade na discessão. Você também pode ser responsável pelo morgue lá e você vai ganhar um adicional por isso também. Sua função é não deixar o corpo apodrecer, você tem que cuidar dos corpos pra que eles ficam sempre conservados. Fora tudo isso, se ainda não tá bom, você ainda pode fazer plantão no final de semana pra complementar essa renda aí. Caso você queira ganhar mais e trabalhar mais. Eu já tô querendo aposentar já, pra mim já tá no limite. E olha que eu nem convenci, eu tô ainda no quinto ano. Aqui no Paraguai a maioria dos plantões e hospital privado funciona através de comissionamento. É um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, acredito eu, não sei como que funciona lá no Brasil. Mas aqui eles ganham comissionamento por cada internação, por cada exame feito, por cada consulta que é realizada no sistema privado. Então é muito variável quanto você vai ganhar por dia no plantão num hospital privado. Depende se vai ter movimento, se vai ter internação, se vai ter consulta, se vai ter exame pra você pedir. Depende demais. Nenhum doutor conseguiu me dar um valor exato de quanto ganha por plantão no sistema privado, porque realmente depende muito e varia muito. Mas a média fica de 400 mil guaranis por dia, a 1 milhão e 200 mil guaranis por dia. Depende muito de quanto lucro você dá pro hospital. E aí que eu vejo que a medicina acaba sendo robotizada. Chega um paciente lá, às vezes nem precisa, mas você pede um exame complementar assim, só pro hospital ganhar mais e você receber o seu comissionamento. Infelizmente é assim que a banda toca e eu espero que você não aja dessa forma. Já em um hospital público aqui no Paraguai é um pouco mais difícil de você ingressar, é aí que vem os seus contatos, a network que você fez durante o seu curso de medicina. Mas se você se aproximar bastante do seu professor durante o curso, que de repente é diretor lá do postinho de saúde, você vai lá, busca um cafezinho pro seu professor, faz uma massagem enquanto ele tá passando o slide. Ele pode te ajeitar o emprego lá no postinho de saúde quando você se formar. E a média salarial lá no postinho de saúde é de mais ou menos uns 8 mil reais por mês, pra você trabalhar alguns dias da semana, às vezes dois dias, às vezes três dias na semana, durante meio período. E aí os outros dias e na parte da tarde você tem tempo livre pra buscar outros trabalhos, como por exemplo, lecionar aulas, ou fazer sessão de corpo, ou fazer plantão, você ainda pode utilizar o seu tempo pra aumentar. Mas no mínimo um postinho de saúde trabalhando uns três dias por semana, meio período, vai ser uns 8 mil reais. A conclusão que eu chego é que o valor que você vai ganhar por mês depende muito de quanto você quer trabalhar. Se você ficar o dia inteiro trabalhando, você vai ganhar muito mais do que quem trabalhou só a meio período, obviamente. Medicina, infelizmente, é um curso onde você vende o seu tempo. Você tá vendendo o seu tempo. Diferente de uma empresa onde você vende um produto, na medicina você tá vendendo o seu tempo em troca de dinheiro. E o seu tempo é escasso. Geralmente o que mais paga aqui no Paraguai é pra dar aula em universidades, mas muita gente não tem vocação pra dar aula, ou prefere estar fazendo plantão pra pegar a prática ali do dia a dia. Mas o que eu posso garantir pra você é que não falta emprego. Assim como no Brasil não falta emprego, sua mãe sempre te dizia que médico não fica desempregado, aqui no Paraguai é a mesma coisa. Todos os professores, todos os docentes que eu conversei, todos os doutores que eu conversei, me garantiram que não falta emprego. E muitos deles são amigos pessoais, meu. Amigo de churrasco, amigo de trabalho mesmo. E é isso que eu te digo, amigo. Se preocupe em se formar, se formar um bom médico, porque depois que o conhecimento tá aí na sua cabeça, ninguém vai tirar de você. Quando o seu diploma chegar, você vai ter o seu emprego garantido, ganhando de 10 a 30 mil reais aqui no Paraguai mesmo. Vai depender do que você quer fazer, de quantas horas você quer trabalhar, se quer dar aula, se quer fazer plantão, se quer só de secar corpo. Mas ó, pra bater um martelo, um bom professor aqui no Paraguai ganha uns 25 mil reais por mês, e um professor mais ou menos, que não quer trabalhar muito, ganha no mínimo uns 10 mil reais por mês aqui no Paraguai pra dar aula. Se você quer se matricular em Medicina aqui no Paraguai, chama a gente, os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Medicina Além da Fronteira é uma empresa de assessoria e intercâmbio educacional pra quem quer cursar Medicina aqui no Paraguai. Nossos contatos estão na descrição do vídeo aqui, chama a gente pra gente bater um papo, e se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Meu nome é João Bueno, e esse foi mais um vídeo do canal Medicina Além da Fronteira. O seu futuro começa agora.